Viajando por todo o Brasil eu tenho experiências das mais lindas Em aeroportos onde encontro homens e mulheres de Deus Tão extraordinárias que ele usa no Brasil e me passam tantas experiências Em cruzadas, em eventos, em hotéis, no restaurante almoçando com alguém Jantando com alguém Terminou uma conferência missionária Eu fui jantar, se assentou perto de mim uma missionária 27 anos Vanessa Ela tem 27 anos de idade Como é que fala quando a pessoa na faculdade vai lá e tem um nome Trancou a faculdade de direito, alguma coisa assim E disse que entregou sua vida ainda com 27 anos Para a obra missionária E foi para o nordeste do Brasil, naqueles lugares onde não tem nenhuma igreja Nem católica, nem protestante, nem anglicana, nem pentecostal Não tem A gente fica tão preocupado com janela 1040 Afeganistão, China, Indonésia Povos não alcançados E tem gente aqui perto de nós que nunca ouviu o evangelho Eu fiquei curioso e perguntei para ela, minha filha, mas como é que você faz? Se eles lá não tem conhecimento nenhum de evangelho Como é que você faz? Porque pregar o evangelho é fácil para nós aqui No centro do Brasil É fácil, porque você fala de Deus, eles vão entender alguma coisa Ela falou Lá não tem jeito não De falar de Jesus, de Cristo, salvação, cruz, redenção Eles não conhecem nada Eu falei, mas como é que você fez? Ela disse, para não perder tempo Porque muitas pessoas eu queria ganhar, quero ganhar para Jesus Sabe o que eu faço, Elias? Eu criei uma historinha Eu falo O plano da salvação Incluindo Apelo em 5 minutos Falei, não acredito Prega para mim Em 5 minutos? Ela falou, é Ela disse, vou te contar uma história Eu conto para você aqui, já vamos orar Ela disse Andando naquelas redondezas Naqueles povoados Naqueles sítios Chácaras Ela chegou numa fazendinha Numa chácarazinha Num sítiozinho Lá longe, numa cadeira de balanço Estava um senhor assentado Daqui da porteira Entende porteira? Tronqueira Aqui da porteira Ela gritou O homem falou Chega aí Ela foi entrando Assentou-se perto dele E disse, bom dia Qual o nome do senhor? Ele falou Antônio O nome do senhor é Antônio? Não Antônio Seu Antônio, eu só vim aqui Falar uma coisa com o senhor E já vou embora Seu Antônio O senhor gosta de caos Ele falou Nossa, demais Na conta Conta uns aí Que eu vou contar uns pra você Ela falou Seu Antônio Imagina Deus Deus O Criador O Grande Deus Ele falou A força maior do universo Ela falou É, isso aí Imagina Ele criou o mundo Seu Antônio E ele colocou O filho dele Nesse mundo Sabe quem é o filho de Deus Seu Antônio O ser humano Nós Seu Antônio O senhor não vai acreditar O pai que criou esse mundo Criou o jardim Colocou o filho dele Pra morar E cuidar de tudo Ser tudo dele Sabe o que esse filho fez Seu Antônio Apunhalou o pai pelas costas Traiu o pai Abandonou E ó Deu no pé Seu Antônio Fala uma coisa pra mim Se o senhor tivesse um filho Fizesse por ele Tudo que o senhor pudesse Esse filho Fugisse Fosse embora O que o senhor ia fazer? Eu ia gastar Minha vida inteira Procurando meu filho De novo Ela falou Ele entendeu a mensagem Ela disse Por isso que eu estou chegando Aqui hoje Seu Antônio Porque eu sou responsável Por encontrar Alguns filhos de Deus Que estão longe dele Seu Antônio Nós estamos longe de Deus E eu estou encarregada De buscar alguns filhos Pra que voltem pra Deus Ele olhou pra ela E deu um grito assim Peraí Você quer dizer que eu Deus Meu pai Quer dizer que eu estou Afastado do meu pai Ela falou Jesus Já vou direto pro apelo É seu Antônio Infelizmente Ele puxou a mão dela E deu um grito com ela assim Por que? Só agora Eu estou com 82 anos Por que só agora Vem alguém aqui Falar que eu estou longe de Deus A minha esposa Faleceu o mês passado Com 70 e alguma coisa Por que ninguém veio? Por que 82 anos depois Você veio? Vanessa caiu de joelhos Abraçou as pernas Do seu Antônio E disse Em nome da igreja evangélica Do Brasil Eu queria te pedir perdão Porque enquanto o senhor Perdeu 80 anos Da sua vida Nós ficamos lá Brigando por cargo Posição Pra saber qual igreja Era melhor Quem pregava mais Quem cantava mais Qual igreja Qual igreja Era a mais bonita Seu Antônio Em nome dos pastores Evangélicos do Brasil Eu quero pedir perdão Por ter deixado sua família E ir embora Sem conhecer a Deus Seu Antônio Em nome da juventude Evangélica do Brasil Eu te peço perdão Por chegar só 80 anos Depois A pergunta do seu Antônio Pra aquela moça Foi Por que só agora? A pergunta de Deus Pra mim e pra você Esta noite é Por que não? Agora Quanto tempo mais Vamos esperar Pra deixar de nos preocuparmos Com tanta coisinha Besta aqui dentro E nos preocuparmos Com aqueles que estão lá fora Pastor Laete Eu vou fazer um desabafo Aqui de pastor Pra pastor Na segunda onde eu posso Deus tem me dado Uma agenda muito abençoada Viajo pra todo lado Prego pra todo lado Os irmãos da Nossa equipe Sabem desse desabafo Eu não aguento mais Pregar pra crente Congresso de não sei o que Encontro de vaso Encontro de profeta Vigília da vitória Estou com tanta vontade De fazer cruzada De pregar pra quem Precisa receber o evangelho